E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio TGames, galera, aqui com o unboxing, beleza? O produto mais novo que eu adquiri Chegou finalmente A tango logiosa da plaquinha Então vamos Abrir aqui, né? Com pena pichava, beleza galera? Tá o melhor preço lá Tô abrindo aqui a caixa com vocês aqui, beleza? Olha só galera A plaquinha Ela tem assim As especificações dela Tudo bem? Ela é uma RTX 3060, beleza galera? 12 GB Dual Fan Asus Dual, beleza galera? Agora eu vou abrir pra vocês aqui O produto A placa Vou abrir pra vocês a placa, beleza? Então vamos lá Pegar essa parte aqui Beleza Vamos lá Dobrar aqui Galera, eu não falo muito as especificações dela Não, porque eu sou meio leigo, sabe? Eu entendo um pouco de informática, mas não sou mais experto Eu entendo muita coisa, beleza? É a embalagem Ela vem assim? Tudo bem? Eu sou um pouco leigo, como se diz, né? Ela veio nessa embalagem aqui Beleza, galera? Agora eu vou ver o que ela veio na caixa Tirei aqui Na caixa veio o manual Beleza? Ó Manualzinho Pra como instalar ela Ela veio um cartãozinho aqui, ó Tudo bem? Aparece que o cartão É um cartão colecionável Aqui, ó Sobre Sobre a especificação dela, né? Aqui já tá um agradecimento Thank you Thank you Beleza? Na embalagem, galera, não vem mais nada Beleza? Só vamos aqui Abrir a embalagem Nossa, que cheirinho gostoso De placa Galera Ela é pequena Mas Potencial Ela é potente, tá, galera? Ó Ela vem com blackplate De metal, beleza, galera? Blackplate de metal Nossa Vamos ver se ela vem com Essas fitinhas aqui Que eu Vou tirar depois Beleza? Ó como é que ela é Beleza? Ela vem É Uma, duas, três Não Uma, duas, três DisplayPort Nela Beleza? E uma entrada HDMI Beleza? Ela tem Ela ocupa dois slots Viu, galera? Ó É isso, galera Vou Agora eu vou E parece que ela tem Uma LED aqui Ó Entendeu? Ó como é que ela é Aqui de lado Aqui, ó GeForce RTX Beleza? A pinagem dela é de Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito pinos Beleza? Galera É isso aí mesmo A unboxing, beleza? Agora eu vou testar Ela Jogando Com vocês Beleza? Agora, se Deus quiser Vai voltar As lives de seis horas Do canal Seis horas de tarde De manhã E seis horas É... À tarde Beleza, galera? Então, tamo junto Fica com Deus E até a próxima Ah, galera Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like no vídeo aí Pra fortalecer, beleza? E também seguir meus canais aí Da Trovo e da Twitch Beleza, galera? Tamo junto, pessoal Fica com Deus E até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.